Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, roda a vinheta Bom gente, o vídeo hoje vai ser jogando Free Fire 2, que vocês não sabem Eu já sei que é Free Fire 1 aí, tá aí no canal, se você não assistiu, assista Gente, e vai assistindo os tipos de aluno 1, que tá quase a 100 visualizações Meu Deus, tá quase assim, deve tá uns 98, 99 Então só falta mais pessoas pra poder assistir E deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo Tipo, eu devo se montar na descrição de um vídeo por dia Gente, eu fiquei esse tempo sem postar vídeo aí Porque eu tinha esquecido que eu tinha YouTube, sabe? Depois, aí eu retentei meu celular, fiquei umas 3 vezes em seguida ontem E eu pedi minha conta e depois eu voltei que eu consegui recuperar minha conta Mas chega de enrolação, né? E vamos jogar o Free Fire 2 A gente vai jogar 2 squad e 1 ranqueada Será que eu vou conseguir bater melhor em algum deles? Então bora Galera, já estou entrando aqui Gente, eu estou aqui entrando no Free Fire agora Ó, meu nome é esse Se vocês quiserem jogar comigo Vou lá no meu Instagram, que tá aparecendo aqui na tela pra vocês Tá? Aí vocês podem me chamar lá no direct Que eu irei falar com vocês pra gente poder jogar Ah, que tal? Deixa eu só colocar uns negócios aqui, pessoal Eu tirei a música Pra poder negociar, né? Ó, tô colocando os negócios Aí eu posso colocar esse tempo Então bora Então bora lá, gente Eu vou aqui em cofre Porque eles estão falando que tá meio em cofre Então bora com o outro tanto de roupa que eu tenho Ó Eu tenho um montão de coisa E eu nem uso, eu uso mais em homem Mas agora eu vou jogar de mulher E quem vocês quiserem um vídeo jogando com homem Eu jogo aqui, ó Vou colocar esse aqui, ó Se for, né? Se for carregar a tempo Ó o tanto de roupa que eu tenho Eu posso usar esse Eu posso usar a que eu tava usando Esse, ó Essa aqui Essa, essa Eu posso usar essa também, olha Posso usar essa Mas eu quero usar ela de banho Não tem um assim É, gente, eu vou usar assim Essa é melhor Vou aqui pegar uma roupa que eu gosto muito de usar Gente, eu quero uma roupa Vou usar essa branca mesmo Só falta calça, gente Pra mim comprar Que eu vou ficar completa Eu vou ficar assim também E eu tenho várias sapatas também Assim nela Olha Tá vendo? Olha o que eu preciso Gente, eu acho que eu vou assim mesmo Ó Então vamos colocar aqui, ó Em ranqueado eu tô em ouro 3 E squad ranqueado eu tô em platina 2 Escolhi alguma squad ranqueada, né? Será que tem algum dos meus amigos online? Tem não Vamos logo começar, né, gente? Tem uns dos meus amigos online Mas eu não conheço eles É só jogando, ó Eu posso comprar esse rosto, olha Mas eu não quero Eu quero comprar a primeira Calça, ó Já consegui esse, esse Ah, deixa eu mostrar Gente, a gente vai ficar aqui Acho que esse vídeo vai ter Um montão de negócios Gente, eu tô fechando a porta aqui Que eu tô aqui Deitada aqui na caminha Pegando um free fire E mostrando pra vocês Gente, eu tava muito sumida Aqui no canal, véi Eu tava muito sumida Ah, e você Se você ainda não me sigam lá Nas minhas redes sociais Tá aparecendo na tela pra vocês Gente, olha Esse é meu TikTok inatão oficial É, eu vou aumentar um pouquinho Pra vocês poderem escutar também É Ele É, eu perdi a conta dele Eu não tô mais com ele Tá bom, gente? Mas se vocês quiserem seguir lá Pode ir lá seguir Eita, gente Tava me atirando Eu ia atirar nele Mas eu tava com medo Eita, porra Ai, gente Ele só me deu um tiro Que coisa Gente, esses aqui são ratos Meu time também tá todo mundo de platina Eu ia morrer hoje disso É, eu vou saber Que a minha vida é essa menina Olha, bem na tela Pau Ah, porra, menina Lamenta, gente Olha, tá atirando Tá atirando Vai morrer, vai morrer Ó A menina é boa Olha o menino lá em cima O menino lá em cima Cuidado, menina Ela tem que mirar bem na cabeça Morreu Morreu, morreu Eu disse, eu disse que ela ia morrer Gente, eu acho que essa a gente pode Esse sério é um viciado É, barulá, barulá Eu amo muito jogar carrega do deserto Eu sou viciado de jogar com ela Eu acho que ela é Eu acho que ela é melhor Que eu disse assim, sabia? Que eu A gente vai sentir que ela é boa Mas eu prefiro mais a água, gente Pra alguém muito E o tiro eu dei pro cara Só quando eu miro na cabeça, né? Quando eu miro eu não tenho estilos Tá, porque não Ela não vai matar lá Gente, esse vídeo Eu não vou me aparecer aqui pra vocês, tá? Eu vou jogar mesmo assim Ai, ele tá aqui Ai, eu vou pegar Ai, eu tô ruim Eu tô ruim Também, gente Eu acabei de acordar Não, acordar não, né? Não acordar, 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 né? Ah, eu só acordei Vou dar a celeste aqui pra ver o melhor Nossa, gente Ela tá atirando nesse Então, então Tô, tá, agora você tô Ah, gente Pensa que você Diga, menina Ou que vai morrer Vai, menino lá Vai ajudar o cara Olha aí, gente Morreu Olha, olha o cara Ah, amor, morreu Nossa E você tem que não Abaixar o papete E se abaixar Eu não quero voltar pra ouro Eu acho que é platina Quero muito ver a platina, gente Se você já está em platina Ou ouro Não, platina ou diamante Platina ou diamante Tá lindo Vocês coloquem aí nos comentários Que eu vou ficar lá em tudo Gente, agora eu vou aqui por baixo Se algum deles vinha aqui por baixo Eu vou dar uma olhada pra eles Ou se eu tô ficando por cima da casa Eu vou aqui por baixo Tem ninguém vindo comigo Mas eu vou aqui por baixo Tem muito medo Não vou descer pra baixo Olha, tá com medo Eu tô com medo de ter alguém ali Viu? Eu tô com medo da zona também Olha, gente, eu subi Ah, amor Gente, eu me deitei mesmo Pelo menos eu matei um Não morri, né? Ou dou de lá Salavão Pela conta não Gente, pelo amor Eu vou morrer Mas com gosto Eu não matei Eu tô no fim do mundo, né? Mas eu matei Nossa, gente Vocês viram que eu pulei aqui nesse pneu Eita, gente Vocês viram que eu pulei aqui nesse pneu Ah, por exemplo Eu pulei bem no pneu que tinha ali E apareci bem onde o cara tá, gente Nossa, gente Eu tô E eu ainda mais Pelo menos, né? A minha topicinha Minha topicinha E bora ganhar, né, time? Se a gente perder agora, gente Já era Ó, pelo menos eu matei um Vamos lá, gente Coloca aqui no comentário Se você já tem essa roupa aqui também De boxe, olha Eu já tenho Só falta a calça E o rosto, né? O rosto também não tem Mas o rosto já posso comprar Mas eu quero comer a calça Que ela tá mais cara Pra conseguir Gente, o cara é viciado Como é que é Ah, aproximando Eu vou pegar mais a topicinha Não tá, gente? Deixa eu me lembrar, né? Eu vou pegar a filha Se eu não me lembrar A topicinha A dobra Ele vai ver que vai ganhar agora A gente não pode perder Ai, meu Deus Não pode perder 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 gente não vai perder, gente, eu vou perder, gente, eu vou perder, morreu, 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 gente não bateu um bom olhar muito ruim que foi isso pessoal nossa bem Pelo menos o menino Foi bom, olha Dois só Só matei um Gente do céu Não Eu vou ter um platina a um Que raiva mesmo Ae Agora eles vão bem, gente Agora eu vou matar geral Agora eu vou matar geral, vamos jogar aqui Agora eu vou matar geral mesmo Gente, eu tô com raiva Don't underestimate me Bora logo começar, não vou chamar ninguém não Bora, eu vou matar todo mundo Tô com ódio, tô com ódio Pessoal, tô com ódio mesmo Gente, tô com a municão mesmo Mesmo, moço, moço Gente, coloca aí nos comentários Qual é a sua fruta preferida A minha é uva Nath, qual é a sua? Eu vou te plugir Minha zoneta é tudo Ai, gente, vai voltar Que raiva Tem poucos jogadores Um morrer Saber que a gente já jogou bem aqui nessa coisa, gente Que ele tem a torre, olha Não dá pra mostrar pra vocês, né Mas eu já joguei Nós tivemos que voltar, né Pessoal Aqui tá faltando um jogador Como vocês viram aí Gente, eu vou começar Ó, peraí que tá Ai, gente, não tá indo no X Vou coletar tudo Gente, tá falando pra vir aqui por quê, garoto? Gente, eu vou pausar aqui rapidinho Voltei, galera Então, bora lá Ó, vou começar Ó as duridades Que eu vou começar Aqui tá com medo 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 Vamos começar E se você ainda não deixou o like no vídeo Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sino da notificação Pra não fazer nenhum vídeo Então, bora lá Eita, gente Virou de cabeça pra baixo Aqui no celular Vira pro outro lado Virou E virou de novo Gente, eu não sei que cidade é essa Ah, eu sei que a cidade Mas eu vou de Gente, não dá pra comprar Eu vou de coisa De M500 Eu nunca foco em M500 Eu sempre foco em G18 Nunca fui em M500 Não, eu já fui uma vez Não, eu já fui uma vez, né Mas Bora tentar Gente, cadê o pneu Aqui pra subir? Aqui, espera O carro Olha, o burro já morreu, gente Ai, gente Eu vou subir lá em cima Tá com medo Pô, garoto Você sobe logo Ai, gente O que que foi? Aqui é o Sofia Tá ali, gente Por causa dele subir Aqui Não, eu não quero ter Gente, eu tô sem cura E agora Gente, eu tô sem cura Se eu morrer já era Eu preciso de kit médico Socorro Não, eu tô sem cura Não, eu tô sem cura Não, eu tô sem cura Aqui, ó A gente tem que cair Aqui Nossa, a gente tem que cair E morreu Que menos Agora, gente Vou pegar N4 Eu quero Eu quero ela agora Por isso que eu queria N4 Bom, o cara matou dois O outro matou dois Gente, tem algo Já vai Vamos lá Se eu perder agora Que eu sou idiota Se nós perdemos Não, eu tô sem cura 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 Bora lá, gente Bora lá, gente Bora lá, bora lá Olha ele lá em cima, menina E vai de pilota Eu tô sem cura Gente, pelo menos eu deixei um like pra ela Tem três likes Bora lá, gente, eu tô sem cura Vou pegar a minha tonfininha, né Meu colete E meu gelo, né Fala aí nos comentários Se você joga o Free Fire com gelo Eu sempre jogo gelo Meu irmão André Ele não joga o Free Fire com gelo Não joga o Free Fire com gelo Bora lá Bora lá, bora lá, bora lá Vai começar Vai começar a crescer Gente, eu sempre vou por aqui Eu fico lá em cima da casa Gente, será que eu vou morrer? Ah, gente, eu sou idiota Porque nós perdemos Não tinha perdido Eu sempre venho pra cá, ó Não, eu não venho aqui pra cá Mas eu vou pra cá agora Eu não sei deles, ó Olha, eu vou dar cabelo Olha, gente, de queim, de queim Eu vou dar cabelo Ah, tá Já vai ter outro deles? Cadê vocês? Quero ver Ai, gente, eu tive um aqui Ai, que não, menino Eu desci, tá Ah, ali Eu também, vagabundo Agora eu sei o que vai conseguir Ele desceu, menina Ah, não tentaram me escutando Olha, eu já matou Três, eu matei Tomara que nós venha agora A gente tem dois para matar Menina Se você for de casa Eita, porra, morreu Morreu Gente, que perda Segura, garota Olha, gente, ela não escutei Segura Vai morrer Como ela é esperta, menina Será que vai levantar o cara? Ele levantou Ele Os caras estão lá embaixo, menina Desce lá pra baixo Vitória, gente Como a menina é boa Olha Ela matou quatro Eu acho, né? Não, matei Três, né? Não Ela matou Ela matou três Não, ela matou só dois Mas o outro morreu Tô perdendo que nem os outros aqui, ó O outro que tá em platina Um montão Platina é mais bom Os outros tão tudo Ó, tem um docinho dele Tá em número três Que eu acho que foi o que Coloca um gelo aí, menino Que eles não passarem pra cá É, eles tudo bem Não, 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 não. Vou pegar dois, gente. Gente, eu vou dar um kit pra minha amiga. Aqui, menina, pega. Gente, eu não pegou não, até vou pegar aqui não. Então, eu não pegou aqui, não importa. Deixa eu ver aqui, gente. Ah, ela tinha cura já. Tem que descer. Ai, cara, daqui, ó. Ai, gente, queria ajudar o meu amigo, né? Mas esse cara que ele vai ver, eu vou matar ele. Eu vou sempre pôr aqui, ó. Eu vou mandar só pôr pelo vestido, né? Porque ele não tem mais sigo, né? Mas isso tudo é afirmado. Dá nada, pessoal. Ninguém desculpe, desculpe morro. Vamos lá. Ai, cara, tchau. Ai, cara. Ai, cara. Ai, cara, tchau. Não, não. Ai, cara. Ai, cara. Ai, cara. Ai, cara. E é isso que eu tenho aqui. 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 E é isso. 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 E é isso.